Simplesmente, nós estávamos dormindo e a minha filha, a mãe está pegando fogo, eu ri, olho fechado ainda, eu falei, pai, você está sonhando, mãe, está pegando fogo. A gente já tinha pegado fogo no quarto aqui e ficou assim, como a casa era dividida com móveis mesmo, sabe aquele pedacinho? É, eles ficaram presos no meio do fogo, ficaram presos, porque já tinha pegado fogo aqui nessa parede, a hora que não acordou, já estava tudo cheio de fogo, já não sabe, só dava para salvar a vida mesmo. Aí eles pularam, conseguiram, o maior é corajoso, pegou e conseguiu abrir a janela e pulou, só que eles não acharam o nenenzinho. Daí eu entrei para dentro, para o meio do coisinho, não tinha mais nada, daí finalmente quando ela puxou, ela foi puxando coberta, sabe, revirando, ela achou, tirou o moleque, daí ela gritou, mãe, ele está aqui. Daí foi outra luta para conseguir sair para fora de novo, porque a gente já estava ali também, já, você ouve o que os outros falam e falam, tomara que seja, tomara que seja, é isso mesmo, é Deus, vai ajudar, vai mudar, porque eu já vi muito isso na televisão, e eu sempre falo, como é que deve ser, meu Deus, deve ser horrível, gente, é pior do que horrível, horrível é muito pouco, quando queima uma casa, você queima também os teus sonhos, você queima os momentos que você viveu, a tua felicidade vai junto, não é por causa do bem material, mas tem lembrança ali que o fogo levou. A minha casa de volta, eu estou falando, eu não estou pedindo muito não, se bastante gente ajudar, cada um tiver meio saco de cimento, 50 tijolos, e a gente for buscando, vai que nem formiga, gente, eu tenho 6 crianças, e eu tenho que ter o meu cantinho, já foi injusto, já comigo, porque eu fiz inscrição, tem meus nomes lá, tentei as casinhas, não consegui, mas isso está um pouquinho além da injustiça, entendeu? Mas eu creio que vai mudar. Gente, eu só preciso que os meus filhos olhem e falem isso aqui, que isso aqui seja experiência para a vida deles, para eles lá no futuro olhar e falar assim, cai, cai, pode ter surpresas, a gente cai com essas surpresas, mas sempre a gente vai estar se levantando. Tchau, tchau.